Bom, essas imagens foram obtidas hoje à tarde em Teresina, não é? Muita chuva e como sempre as ruas ficam completamente alagadas. São ruas do centro, ruas da zona leste, ruas dos bairros de Teresina, numa demonstração de que muito já se fez, evidentemente, ao longo de todos os governos, pelos quais já se passou na capital. Mas muito ainda precisa ser feito e, principalmente, estancar a sangria desatada que coloca um freio nessa situação, na resolução desse problema. Ô, coragem, viu? Acelera, acelera. Vai, vai, vai. Olha o clio lá, olha o clio lá. Olha o clio lá, ó, 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 ó. Em 2011 nós tivemos uma empresa que veio para Teresina chamada Delta Construções. Eu tenho aqui informações que dizem que essa empresa é Fernando Cavendish, um dos implicados nos escândalos de corrupção do Brasil dos últimos tempos, né? Principalmente da era PT. A empresa faturou 141 milhões de reais no Piauí em nove anos, apenas com restauração de estradas. E ela também foi trazida para Teresina, à época, exatamente para resolver problemas como esse aí. A construção de uma galeria da Zona Leste de Teresina, a que já se fala há muito tempo. E, infelizmente, a situação é essa que vocês estão vendo agora. As pessoas passando pela maior dificuldade que se possa imaginar e a visão dos empresários, que é muito ruim. Olha aí, uma empresa privada como o Comercial Carvalho, completamente ilhada, empresas públicas, estabelecimentos comerciais, empresariais, pessoas do povo, não é? Que não conseguem sair em dias de chuva, trafegarem em segurança com seus veículos, carros sendo arrastados pela força das águas. E eu pergunto aqui, onde é que estão os nossos senadores, tão diligentes na imprensa do Piauí, colaboracionista, não é? Essa imprensa que relata feitos inexistentes. Onde é que está, por exemplo, o governo do Estado, que não atua? Eu lembro bem que, em 2010, na campanha eleitoral de 2010, o então candidato a governador, o senhor Wilson Martins, ele chegou a fazer um vídeo dessa mesma situação aí, na Avenida Jockey Club. Coincidentemente, era mês de setembro, período de campanha eleitoral, BR-Obró no Piauí, mas choveu torrencialmente, não é? Somente para que ele produzisse essas imagens, mostrando a situação, atacando a prefeitura, que trabalha praticamente sozinha, sem apoio, muitas vezes sendo sugada pelos sanguessugas do poder. E aí eu pergunto, cadê o senador Ciro Nogueira? Cadê o senador Marcelo Castro? Cadê o senador Elmano Ferrer e o amor que eles decantam por Teresina? Ou será que Teresina serve apenas como reduto eleitoral, como curral eleitoral para essas pessoas? É lamentável a situação que nós estamos vendo aí. Então fica aqui o nosso registro e fica também o nosso lamento, porque protesto não adianta mais. Tantos já protestaram e nada se fez. Fica o nosso lamento em função desta situação trágica, porque vive a cidade de Teresina em dias de chuva. E é só mais um registro bem rápido, o fato de que certa vez conversando com um empresário do setor da construção civil e da área de consultoria nesse setor de construção civil, ele me disse o seguinte, na área ambiental, inclusive, da construção civil. Que essa obra é uma obra que não compensa de ser realizada, porque chove em Teresina muito pouco e alaga muito pouco. Ele esquece, por exemplo, do risco de vida, das perdas materiais e das mortes que ocorrem também por conta de situações como essa. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal. Esse vídeo é compartilhado na internet com muitos internautas, muitos grupos do WhatsApp. Eu estou aqui aproveitando as imagens para produzir e fazer esse meu lamento. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eita porra! Olha aí menino, vai bater lá no carro, olha. Olha o varado, olha. Vai bater nos carros, olha. A papai passa bem no meio, olha. A papai passa bem no meio, mas teve sorte. Olha. Quebrou o retrovisor. Bateu.